Livre para todos os públicos. 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 textuais, que é o narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Cada uma com um objetivo comunicativo diferente. O narrativo, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, é o relatar uma história. O descritivo, descrever algo ou alguém. O dissertativo, defender uma ideia, que também é chamada de argumentativo. O expositivo, transmitir informações, alterações, sem expressar um ponto de vista. E o injuntivo, fornecer comandos ao leitor. A gente vai guardar essa aula aí direitinho, porque a gente vai ver isso gradativamente ao longo do ano leitivo de 2021. Então, hoje, na nossa aula, a gente vai falar de elementos na narrativa, então nós temos que falar do gênero narrativo. Mas, professor Max, o que é esse gênero narrativo? Você deve estar se perguntando aí, né? Você sabe o que é, mas talvez não saiba o conceito exato. É um tipo textual que se propõe a relatar acontecimentos e situações verídicos ou fictícias. A marca fundamental desse tipo de texto é a existência de um enredo, opa, no qual são desenvolvidas as ações das personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Aí, se você quiser se aprofundar nesse tipo de leitura, de narrativas, eu vou fazer duas indicações. O livro A Bela e a Fera, que a gente vai fazer uma leitura hoje, e Os Miseráveis, que é um livro de Vitor Hugo. Então, você pode se apropriar desses elementos da narrativa através de leituras como essas que eu indiquei. Vale muito a pena, tá bom? Dois livros maravilhosos. Um conto de fadas e outro um romance. Tipologia narrativa, né? Sobre essa tipologia narrativa, falando que é enredo, né? Que foi uma palavra ali que eu soltei, é uma sucessão de acontecimentos e situações que constituem a ação em uma narrativa, né? Assim, a narrativa, ela engloba os cinco elementos. O enredo, o narrador, as personagens, o tempo e o espaço, ok? De novo, enredo, narrador, as personagens, o tempo e o espaço. Então, são esses elementos que formam toda e qualquer narrativa. O enredo, como eu falei, é essa sequência de acontecimentos, mas essa sequência de acontecimentos, ela é meio que dividida ali em momentos, né? Ali temos um momento de apresentação, que é a introdução do texto, dos personagens, quem são esses personagens. O desenvolvimento, que vai mostrar as ações desses personagens, né? Vai movimentar a narrativa. O clímax, a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa, aquele momento ápice, né? Da narrativa, aquele momento geralmente que a gente mais se emociona, que mais fica ligado na narrativa, que é aquilo que você realmente já estava até esperando, mas que acontece, né? Na narrativa. E o desfecho é o arremate, né? É resolvida a situação e praticamente tudo volta à situação inicial, né? Dependendo da narrativa, né? Vamos estudar também o narrador, que também é chamado de foco narrativo. Ele representa a voz do texto. Ele conta a história, mas não se confunde com o autor do texto. O narrador, ele pode ser o quê? Quando eu digo que não se confunde com o autor do texto, é porque o autor é uma coisa, o narrador é outra. Como assim? O autor é quem escreve a obra. O narrador é quem conta essa história. Então, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela pode escrever e o narrador dela ser o sexo masculino. Não tem nenhum problema. Tá ok? Então, não dá para confundir uma coisa com a outra. O narrador é texto. O autor é a pessoa. Ok? Então, nós temos o narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Qual é a diferença? Personagem ou narrador testemunha, ele está na história. Ele pode ser o protagonista ou a gente chama de testemunha, geralmente, quando ele é coadjuvante. Ele pode ser observador, ele sabe da história, ele conta a história em terceira pessoa ou ele pode ser onisciente. Ele conta essa história em terceira pessoa, mas ele conhece os personagens, as sensações, os sentimentos, a emoção desse personagem. É o mais completo de todos os narradores. As personagens, né? São os seres presentes no enredo. Eles não precisam necessariamente ser humanos. Semana passada, você lembra que nós falamos de fábula? Fábulas são humanos? Não, são animais. Que desenvolvem as ações, podendo ser reais, históricos, fictícios e real ficcional. Esse real ficcional, quando eu tenho uma personagem, né? Por exemplo, o Dom Pedro I, uma obra em que ele faz outras ações nada a ver com o que o Dom Pedro Real fez. Então, eu tenho um real fictício. Então, os personagens, eles são categorizados de diversas formas, né? Planas, redondas, protagonistas, antagonistas, secundárias, caricaturais e tipos. Eu vou destacar aqui duas na nossa aulinha de hoje. Depois, no decorrer das nossas demais aulas, eu vou mostrando esses outros tipos de personagens, né? Que são as protagonistas e as antagonistas, né? A protagonista, a gente chama as personagens mais relevantes de uma obra, né? As mais importantes. E os antagonistas, geralmente, é aquilo que a gente chama de vilão. E secundárias, são aqueles personagens coadjuvantes, que estão em segundo plano, que ajudam a história a se movimentar, mas não são tão importantes para a história como os protagonistas. O tempo. Falando do tempo, em que a narrativa se... Aliás, em resumo, trata-se do tempo em que a narrativa se passa. Pode estar localizada no presente, no passado ou no futuro. Você sabia que uma narrativa, ela pode se deslocar aí no tempo? Ela pode falar do ano de 2050, se ela quiser, se o autor assim desejar? Então, nós temos narrativas que fazem isso, né? Ou então, podem falar da década passada, do século passado, antes de Cristo. E o tempo, ele pode ser cronológico, né? O cronológico, ele tem a ver com calendário, com datas, com horário, né? E ele pode ser psicológico. Quando a gente vai falando de psicológico, o tempo nessa narrativa, ela passa de acordo com as emoções do personagem, dos pensamentos, e às vezes nem o narrador já vai falar de algo que aconteceu no passado, né? Aí depois fala de algo do presente, depois volta a algo do passado, depois volta a falar algo do futuro. Então, não tem uma linha, né? Não tem uma ordem. Ele pode estar falando dos acontecimentos da maneira como ele quer, certo? Enquanto na narrativa de tempo cronológico, acontece no presente, passado, futuro. Ok? O espaço. O espaço, ele pode ser físico ou psicológico, né? Onde a narrativa transcorre. É o lugar onde essa narrativa transcorre. No primeiro caso, quando é físico, o local onde se passa a história é indicado, né? São classificados em espaços fechados, como uma casa, ou aberto, como uma rua, por exemplo, né? Então, se o lugar é uma rua, a narrativa que você está lendo acontece numa rua, numa vila, numa cidade, num quarto, né? Então, nós temos um lugar físico. Já o espaço psicológico, é o ambiente interior do personagem, ou seja, não há um espaço físico que seja revelado. Esse personagem não vai dizer onde está acontecendo aquela narrativa. Por quê? Porque ele mistura sentimento, memória. Então, você acaba não entendendo exatamente onde está se passando aquela história, né? Pode ser qualquer lugar. Você até imagina o lugar. Mas ele não diz. Vamos fazer uma leitura para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Corrigir a nossa atividade e finalizar a nossa aula, tá certo? Não se preocupa. Se você achou que essa aula foi curtinha para muita coisa, a gente vai trazer esses elementos quando a gente estiver fazendo análise de outras obras, tá certo? É só você ficar ligadinho toda semana aqui na TV Rosário que você não tem como perder, ok? Se perder, assiste no YouTube. O conto A Bela e a Fera, né? Vocês conhecem essa obra, né? Aqui eu vou trazer ela como um conto, ok? Existe ela como romance, mais estendido. Existe ela de diversas formas, né? No filme, né? Enfim. Mas aqui eu vou trazer como uma narrativa tipo um conto, mais curtinho. Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu castelo, mas não respeitava as pessoas e por isso não tinha amigos. Em uma noite chuvosa, uma velhinha bateu a sua porta e pediu para ficar ali por uma noite. O príncipe egoísta negou o pedido da pobre senhora, mas ele não fazia a ideia que, na verdade, a velha era uma bruxa disfarçada. Ela conheceu, aliás, a fama do príncipe e lançou um feitiço que o transformara em uma fera horrível. Seus empregados se transformaram em objetos e o encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor verdadeiro. Em uma aldeia distante morava um velho comerciante e sua filha que se chamava Bela. Apesar de morar em uma casinha simples, eram muito felizes e Bela adorava ler para as crianças das redondezas. Certo dia, em uma de suas viagens a trabalho, seu pai estava com seu cavalo quando uma forte tempestade teve início. Se molharam bastante e acabaram encontrando um velho castelo que parecia abandonado. O velho comerciante resolveu verificar se estava abandonado ou se tinha alguém para ajudá-lo. Bateu a porta, mas ninguém atendeu e então resolveram entrar. Avistou uma lareira e ficou morrendo de frio. Aliás, avistou uma lareira e morrendo de frio ficou perto dela. De repente, apareceu a fera que estava brava com o atrevimento do velho. Não quis saber de desculpas e prendeu no porão do castelo. O velho comerciante fez um pedido à fera. Por favor, deixe-me despedir de minha filha. A fera aceitou. Então, o velho voltou para sua filha e contou o ocorrido. Ela não pensou duas vezes e foi até o castelo e pediu à fera para deixá-la ficar no lugar do seu pai. A fera concordou e o pobre velho foi embora triste. A fera combinou com a Bela que ela poderia ficar no quarto ou na biblioteca, mas que não entrasse em outros cômodos. Com o passar do tempo, a fera e a Bela foram ficando próximos e amigos até que ele se apaixonou por ela. Ele esperava que ela também fosse se apaixonar por ele. Certo dia, a jovem pediu sua permissão para visitar o seu pai com o trato de voltar. A fera aceitou. Quando a Bela chegou em sua casa, viu seu pai muito doente e ficou cuidando dele. Quando retornou ao castelo, a Bela ficou tão feliz em vê-la que novamente vê-la novamente que a abraçou. Bela então percebeu o amor da fera e também que estava amando a fera. Bela então olhou para ele e o beijou e de repente o monstro transformou-se num belo príncipe. O feitiço da bruxa tinha chegado ao fim e assim viveram felizes para sempre. Então nós fizemos a leitura de um conto de fadas. Eu acredito que todo mundo conhece essa história. Principalmente quem gosta de histórias mais românticas em que há um príncipe encantado uma princesa. Então todo mundo já conhece essa história eu só fiz a leitura para que a gente possa responder as questões da nossa atividade de hoje. Fazendo uma análise o enredo é a história de amor entre Bela e a fera. O narrador é um narrador onisciente ele conhece os sentimentos dos personagens ele conhece as fraquezas e tudo principalmente ali da fera as personagens são a Bela a fera a bruxa e o pai são os quatro personagens que temos nessa narrativa que aparecem nessa narrativa nessa versão dessa narrativa. O tempo cronológico porque ali tem um certo momento que ele fala com o passar do tempo com o passar dos dias e tal então ele vai se pautando para contar essa narrativa esse narrador pelo calendário mesmo é claro que ele não vai dizer ele não situa o dia ao mês ou a hora mas ele vai dizendo que essa narrativa aconteceu ao longo do tempo e o espaço a ação ocorre com predominância no castelo nós temos vários espaços aí mas a maior parte dessa narrativa acontece no castelo quando o pai volta para casa ali é um outro espaço só que a maior parte do tempo a narrativa está centrada no castelo essa atividade essa narrativa possui personagens protagonistas coadjuvantes e antagonistas identifique-as nós vimos aí as quatro personagens a Bela e a Fera são o que? as mais importantes do enredo então são as protagonistas o pai de Bela ele é um personagem coadjuvante ok? não é tão importante assim é um personagem secundário e a Bruxa é a personagem antagonista foi ela que lançou o feitiço foi ela responsável por essa essa briga toda né dois ela conheceu a fama do príncipe e lançou um feitiço que palavra o nome o pronome substitui ela branca de neve bela bruxa ou mãe de bela é só você se perguntar quem foi que conheceu a fama do príncipe e lançou um feitiço sobre ele não foi a bruxa? então aí temos a letra C como resposta terceira questão identifique no texto uma fala do pai de Bela né então você vai ter que identificar um momento em que há uma fala dele né transcrita total o único momento né poderia estar em travessões só que o autor desse texto né preferiu usar aspas simples né ele pode fazer isso? pode ele fez só tem um momento em que há uma fala literal do pai de Bela né que ele fala assim por favor deixe-me despedir da minha filha quarta questão no texto o que significa dizer Bela não pensou duas vezes né quando eu digo que você não pensou duas vezes em assistir essa aula o que eu quis dizer? quis dizer que agiu sem pensar agiu impulsivamente agiu imediatamente né foi aquilo que ela fez quando ela soube que o pai estava preso no castelo ela imediatamente disse que queria ser trocada ela nem pensou duas vezes né quinta questão em que trecho do texto temos uma qualidade atribuída pelo narrador a uma personagem né nós vamos estudar isso aí direitinho são os adjetivos né vamos falar de qualidade de defeitos as palavras que expressam qualidade e defeito na língua são classificadas como adjetivos né então vamos lá letra A certo dia a jovem pediu sua permissão a palavra jovem ela é um adjetivo também só que aí nesse caso ela está sendo usada como um substantivo né a jovem aí se refere a pela né substituir a palavra pela então aí é um substantivo não é um adjetivo nesse caso na letra B a fera combinou com a bela né aí você deve estar dizendo a palavra bela é um adjetivo beleza mas aí é um substantivo ok porque é o nome da protagonista desse enredo letra C ele esperava que ela também fosse se apaixonar por ele aí nós não temos nenhum adjetivo né nenhuma qualidade de ninguém e letra D o monstro transformou-se num belo príncipe olha a pergunta uma qualidade atribuída pelo narrador né se era bonito esse príncipe eu não sei você não sabe mas o narrador ele vende esse príncipe como se ele fosse bonito através da palavra belo então a palavra belo aí é essa qualidade então letra D sexta questão que ensinamento esse conto de fadas fadas transmite ao leitor né alguns contos de fadas é trazem também essa questão do ensinamento de 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 que pode educar as pessoas de alguma forma né até porque é os contos de fadas se você for estudar o seu surgimento alguns deles foram criados mesmo para educar e nem sempre era criança podia ser até o adulto né então esse conto como a gente pode observar ele traz a questão da beleza né da aparência né a fera era feia só que ela tinha um interior bonito e o que é que a Bela viu na fera viu beleza não viu o caráter a personalidade se apaixonou por esses atributos e não pela aparência então essa narrativa ela fala que não devemos julgar ninguém pela aparência né seja feio seja bonito seja feio seja belo não importa importa o caráter a personalidade da pessoa então é isso que essa narrativa nos traz tá ok então o que é que você aprendeu eu trouxe essa estrutura aqui para que vocês lembrem-se tá bom que esses elementos da narrativa fazem parte de toda a narrativa e quais são eles vou repetir espaço enredo narrador personagens tempo toda narrativa que você lê seja romance seja romance seja fábula seja novela qualquer tipo de narrativa que você se depare né seja na internet seja no livro vai ter esses cinco elementos então você já sabe disso ok então agora quando eu falar de narrativa você lembra tenta identificar toda vez esses elementos eu vou ficando por aqui terminamos a nossa aula agradeço a todos vocês que assistiram quase meia hora de aula e eu espero vocês semana que vem nesse mesmo canal ok obrigado e até mais tchau